Todos os anos, lá estão eles enfeitando as fileiras dos supermercados. Entre tantas variedades de ovos de Páscoa, fica difícil escolher qual levar para casa. Mas se o chocolate for para crianças, a atenção deve ser redobrada. O selo do Inmetro é obrigatório para todos os brinquedos comercializados no Brasil. E com aqueles que vêm dentro dos ovos de Páscoa, não é diferente. Dona Yolanda, que tem netos pequenos, diz que considera importante a certificação dos brinquedos e que pretende ficar mais atenta a esses detalhes. Não me chamava tanta atenção, mas agora realmente eu tenho que prestar atenção quanto a isso. E vou dar preferência aos brinquedos, mas não aqueles que realmente vai causar esse problema. No caso dos ovos de Páscoa com brinde, é importante que o consumidor observe a mensagem sobre as especificações do conteúdo. E o selo do Inmetro deve estar dentro do ovo, na embalagem do brinquedo. Três dicas básicas para os pais que estão comprando ovos que venham com brindes acoplados, que sejam brinquedos. A primeira delas é observar realmente se há o selo de identificação da conformidade do Inmetro. A segunda é com relação à faixa etária. E a terceira é com relação aos cuidados com as embalagens. Dúvidas sobre o tamanho e peso dos ovos de Páscoa também são comuns entre os consumidores. O Inmetro esclarece que a numeração dos produtos varia de acordo com o fabricante. Cada fabricante pode determinar a numeração que ele acha conveniente. E essa numeração não tem nenhuma relação exata com o peso. Portanto, é muito importante que o consumidor verifique o peso efetivo, o peso líquido do produto e não apenas a numeração que foi atribuída pelo fabricante.